Este concerto para a marimba de Richard Von D. Bennett foi encomendado pelo percussionista William Moores, que foi um dos principais dinamizadores do repertório contemporâneo para a percussão e, especialmente, a marimba. Este concerto foi estreado em 1988, nos Estados Unidos da América. Em relação ao concerto propriamente dito, o concerto apresenta dois andamentos contrastantes, não a nível do tempo, mas sim a nível do seu caráter. O primeiro andamento começa com um grande legado, uma melodia impressionista, do estilo percussionista do abué, com uma harmonia sustentada pelas cordas. E neste plano surge a marimba enquanto solista, que reforça o papel melódico do abué e, ao mesmo tempo, arpeja toda a harmonia das cordas.